Com o objetivo de promover a valorização da cultura afrodescendente, o Instituto Federal do Maranhão, Campos Ífima de Itapecurumirim, realizou mais um evento alusivo ao Dia da Consciência Negra, na tarde desta última quarta-feira. Sem dúvida, é um dia de grande reflexão, que serve para todos nós, não só negros pardos e também os não pardos e também não negros, indígenas. Sempre, toda e qualquer população que se sente em condições vulneráveis, em todos os sentidos, minoria em relação aos privilégios, mas do ponto de vista da quantidade, é um número bem expressivo no território brasileiro. Então, é um momento que a gente tem que dizer, de todas as formas, um basta do ponto de vista da discriminação, do preconceito e do racismo, que é muito grande em todo o Brasil. É muito extremado em cada parte desse país. Entre outras coisas, a gente parte do princípio da nossa própria instituição. Nós temos estudantes aqui do ensino médio, técnico integrado, assim como também técnico subsequente, além de outros alunos de outras instituições. Então, é importante, a partir do local específico, o Ífima, e difundir para outros segmentos da sociedade aqui em Itapeco do Mirim. Durante o evento, os estudantes do Instituto, orientado pelos professores, desenvolveram atividades com o tema Consciência Negra. Foram realizadas apresentações culturais e artísticas. Na ocasião, os alunos também receberam a visita da MEI São Luís 2019, Priscila Arocha, que contou um pouco sobre sua trajetória. Para mim, estar aqui hoje, diante de muitos jovens que estão cheios de sonhos, é fundamental, porque eu trago um pouco da minha história, eu trago um pouco da prática que é possível realizar sonho. E hoje, um dia em que nós comemoramos a consciência negra, diante de vários tipos de racismo, como estrutural, recreativo, é muito importante estar falando disso para os jovens de hoje, que são as principais vítimas no campo, seja na universidade, na escola. Então, para mim, estar aqui hoje, estar falando um pouquinho para eles, é uma realização pessoal de um sonho que é espalhar a confiança, que é espalhar a esperança.